Parece que você sente cheio de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perco, canta, onde você tá? Sabe onde minha saudade aperta É quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu agonho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu agonho pra quem já tá fodido Só que eu tive a saudade aberta Quando o seu dedo aberta Na palavra que me acerta E deixa a minha gala certa Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio limpo Aí que eu sei das consequências Mesmas simbolindo É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Que eu amo e eu Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio limpo Aí que eu sei das consequências Mesmas simbolindo É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Que eu amo e eu Pra quem já tá fudido É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Que eu amo e eu Pra quem já tá fudido É que vale a pena É que vale a pena